29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Quer ver o frentista de mim já? Não, não tem um frentista aqui lá, não tem um frentista, não tem um frentista aqui. Não, não, tava almoçando uns dois hoje juntos. Não, pode contar a história, pera aí. Pode falar, conta aí, fala pro povo escutar. Joga no cinco. Tem um frentista aqui que briga com os motoristas nossos, que não deixa lavar a roda. Agora, choquinho. Lava pro choquinho. Lava o caminhão todo. É o quê? Não sei não É isso mesmo galera Hoje tem live É o que? Pra Bocô o cara é dar Os produtos da loja É o lavar as coisas Tem 3 dias que ele não toma banho É pra você ver, tentando que ele toma com quente Ó, você já viu o Joaquim fazer isso aqui? É engraçado Nunca aconteceu Nunca aconteceu? Aí ó Nunca É, ele enquadrou os pneus do caminhão ali É verdade Vou te ajudar Joaquim É o seu celular É Joaquim celular O que eu não quebro a bola Dá o grau aí que eu vou acabar com sua Média hoje Hã? Vou ficar atrás de mim É ó, tu anda que eu andar Você vai andar Ó, doido Você anda mais correndo que aí Você Deixa eu fazer a mão amiga aqui Aí ó Aí ó Chama É, história pra você ver Fica pisando demais no freio Esquentou as rodas Ah, é Justo a roda que ele arrastou Olha lá pra você ver Deixando os pneus quadrados É Mas é um pneu novo, hein Não, olha o pneu Você tem condição Ah é, tá ficando quadrado Aqui ó Não, onde que ele arrastou Aqui ó Bora rapaziada Olha o Choquitão ali ó Bora se jogar Choquitão Bora né Não tá de nós não Eu não sei Aí que sim Chama Vamos botar gemela Ficilando em pá de poucos Abaixa o troço Do cavalo Vai com ele baixo É melhor Pula mesmo Abaixa o troço da égua Trãozinho roubou meu carrinho Mas com Deus Bora Tá acontecendo O carrão aí Do lado esquerdo seu aí ó Em cima do pedal do freio de mão No painel Credo, movimento Isso aí então galera Estão filmando pra vocês aí Acompanha que o vídeo vai ser doido Bora Andrei Disfarça esse áudio Mas a galera do canal Tem que curtir minha vibe Eita carrão doido Romei o gado do Choquitão Isso aqui é vida galera Tem ruta não Eita Aqui o caboclo trabalha com sorriso no rosto Quem gosta já dá o like O Choquitão tá ali na retaguarda Na caminhoneta Ela tá começando no rádio aqui A caminhoneta tá em rádio também Tá bom galerinha Boa noite Um abraço aí pra turma do canal Os inscritos aí né A galera que admira aí Os vidriaios da massa nossa E vem cá direcionado Porque tem a gata de sossega ali Começou ali no Montes Claros Em busca do Paz de Minas Tá bom Que balança a geladeira derrubada Negócio de FH Vai tomar atagão Não aguenta mais andar no fundo desse carro aqui não Vai mãe Eita vai me duvida Bora Choquitão Eita vibes Ó Bora Andrei Distorce esse áudio Mas a galera do canal tem que curtir minha vibe Eita carrão doido Roubeu o gado do chote Isso aqui é vida galera Tem rota não Eita Aqui o cabelo do trabalho é sorriso no rosto Ó a galera aí do bonitizeiro aí ó O que você tá roubando aí Chico Norte Tem a chave aí pra eu pegar o camiseta com isso ali Ó Ó o Chico Norte ele tá representando E aí Como é que é o seu nome? Se eu falei Hã? Marcos Aí ó Carlos É aí ó É o Danilo de Pirapora Danilo de Pirapora Samuel Samuel, Thiago É o Natan, o Natan sai direto aí no canal Esse aqui correu da câmera Olha lá, Choquinha Olha o doidinho aí Olha o Choquitão vendendo as caras Olha lá Ah, vamos dar E aí, Choquinhas Bom ou não, meu troto Aí, ó, tá saindo o canal aqui, ó Fala seu nome aí, de onde você é Hã? Pará? Aí, ó Tamo junto aí, meu troto Falou, meu troto Deu até um tapa no celular, desligou Isso aí, ó O Choquinha com a sua loja ambulante Ô, não bota o pé em cima do banco aí não Que eu tô sentando aí, cara Eita Gente, cadê o menino da gente? Aí Bota 20 Se joga, ó Bora, bora Olha, o dedinho empate posto, tá certinho Bota na pista e quebra o mundo Certamente, que c*** Oites online Pivotão aí Tá com salzeira lá dentro Aí sim Paramos aqui só pra Tirar a água do joelho e comimentar a galerinha aqui Bora se jogar de novo É, rapaziada Topando com o Gustavo aí, ó Rodar uma carreira de Saulo 91 André, Leia Gustavo, quando eu te conhecia Você andava com os caminhões da frente mais barra Tá todo tiozão agora As canelas, as canelas Ele fica batendo na entrada aqui Isso aqui, ó Tá machucando Aqui, ó Chama Ó Ó Ó, é creda Cadê os irmãos? É creda Que toda gente Bora acabar de chegar, né Vai, Jão de Minas Uma ova depois Aí galerinha Chegando o par de Minas Se liga Só quem acabou de passar ali Rapaziada Então é o seguinte É Eu fui dar essa viajada ali Até mais pra estar gravando uns videozinhos no canal As carreta Quero dar uma viagem no Nordeste de novo De carreta E o que eu tenho pra falar pra vocês É um trem que eu tô bastante feliz Nem todo mundo sabe da minha história O que eu passei na minha vida Pra estar onde que eu tô hoje E até hoje eu passo trabalho Por exemplo, essa semana Eu mexo com mais coisas Às vezes a pessoa viaja de carro Com as coisas Tem as coisas O caminhão é financiado O caminhonete é financiado Mas a gente trabalha pra correr atrás de pagar Porque às vezes a gente Igual teve essas doenças aí Covid, esses trem A gente não sabe o dia de amanhã Eu acho que a pessoa Se ela trabalha, conquista Corra atrás dos objetivos dela Talvez ela faça um financiamento Pra às vezes até trabalhar mais Eu tenho que pagar essa prestação aqui Eu tenho que pagar essa prestação dessa casa Minha casa é financiada Minha casa é financiada Meus carros é financiados Pra gente ter um objetivo de vida Um foco de trabalho Forçar a gente a trabalhar Pensar em que eu vou ganhar dinheiro Pra estar pagando esse bem que eu comprei Exatamente a... Deixa eu ver... 2018 pra 2019 Esse caminhão é 2019 2018 Eu botei na minha cabeça Que eu tinha que fazer um financiamento De uma carreta Zero E aí que eu tinha olhado muitas usadas Quando eu fiz o financiamento Aprovou Eu falei Meu Deus Não vou dar conta de Me pagar Rapaz E esse mês Eu quitei esse caminhão Eu tô feliz demais Paguei 15 pontos de prestação E esse mês Eu dei conta de quitar esse caminhão Então eu tô muito feliz Foi muito difícil Teve mês do caminhão Não conseguir se bancar Quem mexe com o caminhão sabe Que as coisas estão muito difíceis Mas assim Eu acho que... Olha o trenzão saindo Não só eu Opa Não só eu como todo mundo Que faz o financiamento Tem esse objetivo de Financiar pra correr atrás De estar pagando as coisas Né O meu graças a Deus Eu finalizei ele agora E agora bora trabalhar pra pagar A Judite Essa aqui eu tinha financiado 36 prestação E a Judite foi 48 Que foi Que aprovou E agora correr atrás aí Pra pagar a Judite O Joaquim tá arrancando o trem ali Quando é que coloca o carro Tá arrancando a porta da loja E eu tinha que abrir isso aí com vocês Galera Tô bastante feliz É... Foi um trem que pra mim Foi bastante sufoco Até pra tentar E graças a Deus Deus abençoou Igual abençoou eu Eu sou um cara que eu tipo Pra acertar o chute no balde Eu tento fazer as coisas Objetivo E acho que ninguém é É... Diferente de mim É só tentar correr atrás Tem gente que tem medo Acho que o medo da gente É o tentar Eu tinha E hoje eu tô abrindo O jogo com vocês aqui Tô bastante feliz Então eu confitei esse caminhão Tô até sem palavras Sem nem o que eu tô falando É isso aí Só pra abrir com vocês Vou tá encostando o caminhão ali Depois eu finalizo o vídeo Rapaziadinha Tamo aqui na porta da loja então Do GFM Arroba loja GFM Ou www.lojagfm.com.br Olha lá E o caminhão encorado Graças a Deus Mais uma pra conta né Eu nem considero isso Mais uma pra conta não Rapaziada Lembrando pra vocês aí Coloca aqui uma foto Da nossa saveira aí ó Andrei WhatsApp da loja 34-99203-9256 Quem ganhar saveiro A ação dela já é Quarta-feira agora Vai ganhar Um ETzinho E um kit do GFM Falou galera Então é isso aí A loja do GFM Tamo junto Papai do céu Posso abençoar todo mundo Que tenha visto o videozinho Até o final Né É isso mano Não esquece De dar seu like Olha lá o dedinho Deira de joia E até o próximo vídeo Deixe seu comentário aí O que você achou Só abrir o coração Com vocês Que esse caminhão Agora tá quitado Tamo junto Tchau